Os bairros Pinheirinho dos Palmares 1 e 2 serão construídos em parceria. A previsão é que as casas fiquem prontas em um ano e meio. Pelo Twitter, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que foi a partir do diálogo com movimentos sociais e entre os governos federal, estadual e municipal que os recursos foram somados para a construção dos residenciais. As moradias serão destinadas aos moradores da antiga ocupação do Pinheirinho. Em janeiro de 2012, uma área de mais de um milhão de metros quadrados, onde moravam mais de 1.700 famílias, foi desocupada. A ação foi marcada pela violência e confronto entre moradores e policiais.